Oito é ligado, meu pai, meu pai, eu passo Várias portas fecharam na nossa cara Me dá o que, nós metemos o pé nessa porra Contra o vento traçando minha caminhada Sistema é falha, consequência é não rouba Invade alguma Dubai, destrave o café Garupa tá nadando na mala Investimento alto e forte, lento só pra eu pagar Contra uma lote danoizada Pra quem não tinha o que comer, sigo enjoado Picanha, McDonald's, dragos, prato, cara Só pra satisfazer, mandei trazer o cardápio De sobremesa é caviar de milionário A adrenalina tomou conta do meu coração Se a casa cair, fiança tem mais de um milhão Colhemos o que planta e o fruto tá muito bom De peitar as gata, a Lu e Vitão E se eu não tivesse pegado no mato dola Hoje minha rainha não usaria Pandora E se eu não tivesse tráfico do droga No toque eu não tava e me dá quatro rodas Deslizando pela quebrada Zoraço tirando uma onda Tag preta sem placa Mil e duzentos cilindrada E se eu não tivesse pegado no mato dola E se eu não tivesse E se eu não tivesse O bagulho é louco Vários acham que é mamão Mas o crime é ilusão Sai dessa menor Foca no seu sonho Eu cheguei Eu consegui Você consegue E aí Infantissário Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma